Música Eu ficava vendo a história dos outros E aí tu vai pegando raiva das pessoas que estão com um Réveillon melhor que tu, entende? Aí tu vai juntando essa raiva e essa raiva uma hora que ela fica gostosa Caralho, tô juntando muita raiva já Vi o Whindersson Nunes na Tailândia, o filho da puta! Ele num barco só dele, assim ó, fazendo assim Aí os macacos da Tailândia já vinham e falavam Whindersson, gosto de você, like Ai eu tiro lipa na França, porra eu tiro lipa Não sabe nem falar nem português, tá na França, caralho Ei, ei, tô reféu, tô reféu, tô reféu, tô reféu Comendo panzinho, tô reféu, porra vai te fuder Eu tô em Goiânia, caralho Eu vou tirar foto no que no meu Instagram? Eu e um piqui, entendi Caralho, o que eu vou me mostrar pros outros no Instagram em Goiânia? Ai o caralho, ai eu vendo os outros, meu amigo, ela é na Indonésia Tô na Indonésia, olha essa praia da Indonésia Uh, Indonésia! Aí deu um tsunami, falei, bom, quem tá rindo agora? Pra quem tá querendo fazer lipo, eu tenho uma dica preciosa Não faça! Gente, que coisa horrorosa que é fazer lipo Olha, vou lá pra vocês É, eu tô usando uma cinta que começa aqui no meu ombro e vem até o meu joelho Eu não posso usar uma roupa curta Eu não posso tomar álcool Quer dizer, eu fiz uma lipo pra ficar gostosa e virei evangélica Não tá fazendo sentido Porque esse dia da minha cirurgia eu tava tão feliz Porque eu ia sair da sala de cirurgia com peito, sem bucho, dois quilos a menos de chana Eu tava tão feliz, sabe? Ai, maravilhoso! Aí veio o homem da anestesia e quando ele aplicou aquela anestesia eu fiquei mais louca Que aluno da USP que passa em filosofia Eu tava doidona! Uma coisa... Tava muito doida! Só que quando eu saí da sala de cirurgia eu tava tão inchada, gente Eu parecia um baiacu imenso Parecia que eu tinha jantado o Péricles Eu tava imenso Ah, esses dias Esses dias eu tava na rua e eu vi um cara muito feio O cara era muito feio E eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei com muita dó, cara Porque eu sei que não parece Mas eu já fui muito feio Eu sei que vocês tão olhando e pensando Cara, como que esse cara Já foi feio E tá assim Um gatão E eu tenho um segredo pra vocês, cara Confiança, bicho Esse dia eu tava comendo um cu Realidade demais pra vocês aqui Eu tava comendo um cu Aí a mulher falou assim Me bate Aí eu Aí ela me enforca Aí eu Aí ela me rasga Aí eu Perdi mais uma boneca inflável Mas eu sou campeã de briga de rua Tá? Passei minha adolescência em Mato Grosso Indo em roda de capoeira Lutando com homens, mulheres, crianças E você vai dizer agora Mas Carol, você é tão baixinha Você é tão pequenininha Como é que você pode ganhar uma briga de rua? Meu amigo, pra ganhar uma briga de rua Você não precisa ser alto Você precisa ser louco Eu sei que homem fala que eles são fisicamente mais fortes que as mulheres Fisicamente mais fortes Que é mentira É mentira Porque tem um estudo científico que diz que a cólica menstrual é tão forte quanto o infarte Isso quer dizer As mulheres têm um infarte por mês Homem tem um infarte uma vez na vida E morre Eu nunca seria famoso Não sou Mas eventualmente as pessoas me conhecem na rua E é muito triste eu ser reconhecido do bergamine Catando caixa de... Os caras falam Caralho, viada crise Pegou o mesmo, hein, tio Catando papelão Aí minha mulher falou assim Não, mano, mas fica tranquilo Porque eu encontro até uma mudança aí foda Que você não precisa fazer nada Os caras vêm Pacota o bagulho todo Leva o bagulho todo E não precisa fazer nada Eu falei a mesma Falei, do caralho, top Então, incrível Aí chegou ontem A mudança foi hoje Quando foi ontem ela falou Amor, vamos dormir cedo Que a gente tem que acordar às seis e meia Eu falei Pra que seis e meia Ela falou pra arrumar a casa Eu falei Então fazer mudança ou receber visita Caralho, decide o que é que tu quer Ela falou Não, é porque a gente tem que arrumar a casa Pros caras fazerem a mudança Eu falei Tu não falou que os caras encaixotavam a porra toda Pra que eu vou acordar cedo pra arrumar Ela falou Não, mas precisa falar pros caras O que é que é pra levar Eu falei Deixa um bilhete escrito O que não for a parede leva Pronto É isso Acabou o problema E aí E aí E aí E aí Obrigado.